E aí, família? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é véspera de Natal, né, mano? E ali a gente tá como? Resolvemos jogar um jogo diferente e eu tô muito apreensivo, eu não sei como é que vai ser, mas eu quero gravar, eu quero mostrar pra vocês, eu tô treinando, mira, cara, de verdade. Se você quiser que eu te mostre como que eu faço isso aí, comenta, beleza? Quero saber aqui, mano, se você caiu de paraquedas, já clica nesse botãozinho vermelho de inscrever-se, tá ligado? Se inscreve aí, mano, pra fortalecer o canal, tamo junto, mano, bora aí bater 4K aí, mano, ano que vem vai ser uma conquista nova, eu espero chegar muito mais que isso, mas é com a sua ajuda. Então, mano, já compartilha aí com um amiguinho, beleza? Chama ele aqui, mano, fala, vai lá no canal, o cara é da hora, pô, vamos lá, vamos jogar, mano, cê é doido, cê é doido, todas essas paradas. E é isso aí, mano, quero agradecer de coração por você ter vindo nesse vídeo também, de verdade, é nóis, mas vamos lá, mano, o que interessa é jogar, tá ligado? Bora jogar, vamos lá. A gente vai aplicar o que pode ser, alguma merda que tá... Aí cai lá no storage, lá deu bom, né? Ih, não vamos, bora. Abreu o para-choque, abriu o para-choque aqui. Ó, Fê, desce um pouquinho de para-quedas, solta, daí tu vai, quando eu tô botar de novo, tu vai abrir pra frente. Tá ligado, eu tô fazendo isso já, brod. Tu viu, né, que tá metendo bala já no... no Tobias. Ah, a Kink é uma bazuca, velho. Em cima aqui tem arma, vem aqui comigo. Mano, eu peguei uma arma aqui só pra... Pra não morrer mesmo. Bora, vem aqui em cima comigo que tá o outro. Ah, tô perdido. Não, não, tô indo, tô indo, relaxa, relaxa, bora. Tem uma arma aqui embaixo, tem um bauca de... Não, é... é isso que tem, mano. Depois a gente pega essa, né, que é? Ó, sempre dentro desses box tem no outro, vai pegando aí. Vai, pega aí no box que eu vou dar. Ai, querido, esquadro que eu caí. Mano, eu ia cair, velho. Ai, ai. Coloquei um bagulho lá que eu nem sabia o que era, mano. Aí tem dinheiro, hein. Sensor de pulsação tático. Ó, Cris, ó. Caralho, viado. Tá falando com a Petri e a gente respondendo, meu cara. Pé, aqui, agora teria que ser cara, hein. Tá ligado. Tem, tem cara. Tem? Tu viu? Ah, tô ouvindo tiro, né, mano? Não, o tiro é pra esquerda. Sério? Nossa, que merda, hein. Naquela hora que tu tava falando, lá na outra, o tiro não tava nada a ver. Sério? Onde é que tu tá, mano? Vai descer, mano? Não, é nesse aqui que desce, viu? Desce lá embaixo que eu vou me onifiquem. Pega aí que eu tô com o loot bom, não preciso lootar mais. Ah, é sacanejos, né, velho? É só eu descer que não tem nada, mano. Sério? Tô falando. Não vem aqui, moço. Vem aqui, ó. Pega o colete. Tem dinheiro pra caralho, hein. Não. O colete azul, quando tu pega ele, tu já pega já logo o 4 de cara, né? Ou 3. Tá no fila? Colete. Onde vai ela? Tá ouvindo, né? Achei ele, ó. Vem aqui, ó. Pra caralho. Acertei. Tirei o colete azul. Aqui atrás do muro, feio. Tô até aqui. Tô louco, cara. Só se mepada na prela, né? Só que você deu uns tiros agora. Esse ali não bota mais a cara pra nós. Uma arma desse jeito aí. Mano, eu tô em campo aberto. Abertão, velho. Peguei. Tô indo. Que perigoso ter esse cara da foto escondido, mano. Os caras ficam dentro dos barracos, mano. Mas eu tô ouvindo caixa, mano. Ó. Nada de interessante. E em cima tem mais caixa, feio? Ah, mano. Eu tô com uma de grosso calibre. Só que ela tá sem mira, tá ligado? Eu prefiro ficar com ela. Ó, Fê, tem... O que tá rolando aqui no pinga? Caramba, não trava, jogo. Pelo amor de... Ah, velho. Ó o vante, Fê. Que bixiga é essa, Cris? Ah, tá. É o trem. Eu ia falar, nossa, mano. Tem um carro vindo. Tem dois squad crescendo aqui nesses prédios. Hum, então ainda atirou aí no cara. Ó. Quer ir lá e pegar ele de costa, Vim? Cristiano sendo Cristiano, né? Será que costinha, velho? Tá em cima do prédio, por meio, velho. Ai, pulou, pulou, pulou. Eu tirei errado. Marquei, mano. Agora ele sabe de como nós possui. Colocou um bagulho ali, Cris. Ele correu lá pra trás. Tem um bagulho aqui que ele colocou. Fê, vamos dar uma recuada, dá uma recuada. O cara tá dando a volta em nós. Vamos na frente. Vamos pra nossa caixa, Fê. Vai, vai, vai. Cristiano. Só tá na nossa caixa? Acho que é, né? Só. Onde já foi isso, mano? Eu peguei a... Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Pode falar que eu tô ouvindo, sim. Fê, aqueles que estão nas nossas costas estão fora da serra. Eu não quero mais no Vant, Fê. Tô... Tô obscuro. Eu não sei se eu tô... Eu acho que eu devo estar no bagulho de Vant também, velho. Ficar Spectrum. Por que ele fecha aqui, geralmente? É, porque daí agora tu tens uma visão de pessoa que tá por baixo. Parece que tu é uma arma sem mira longa. Não, eu tô com... Tô. Tá sem? Tô. E aí, então? Deixa eu levar um momento. Não, mas eu tô com duas boas, Cris. Relaxa. Ó. Ixi, travei, travei. Calma, calma. Tudo boa. Boa, beleza. Pronto. Eu tô com uma aqui que tem uma mira boazinha, tá ligado? Mas nada de mil graus de estante. Dá uma olhada pra ver se não tem que... Ainda não peguei aqui nenhuma, mano. Eu também não. Ó, ó. Dois na ponte, ó. Contato. Tá paradinho, ó. Os dois, ó. Vai em um balaço muito, ó. Olha isso. Vai, mano. Derrubou? Derrubou? Mata, Fê. Já era... Lá em cima, Lau. Minha em um. Vai ser porra. Virei azul. Quer seguir? Abaixo da ponte. Bora. Uhum. Ficar moscando parado aqui, Fabio. Eu não entendi. Foi nada. Também vi que tá aí uns 40 metros longe de mim. Eu sei. Eu tô indo por aqui. Quer cercar... O que é que eu quero fazer? Vem, tá avançando por baixo. 40 metros. Consegue pingar? Já era. Ah, não é uma palavra. Uhuuu. Joguei uma granada nele, viado. Tô vendo. Esse morou pra Jesus. Na hora errada. Fê, compre um kit de routing. Uma frente aqui. Pronto. Recupera seus coletes e vamos lá pra cima do morro do morro. Não queres pegar a arma dele, ver se ele tá com uma arma boa. Peraí, peraí, peraí. Esse aqui tá zoado. Pra falar a verdade, Cris, eu... Eu até gostei da arma que eu tava, tá ligado? Então fica com elas, viado. Olha, esse maluco aqui tem uma masca. Masquinhas. Bora. Peraí, vê se tu consegue ver alguém. Não tô conseguindo chegar ninguém, mano. Usa a mira, pô. Dá uma aproximada. Cheguei. Ué, que poxaria é essa, velho? Eu não sabia que... Vixe, caraca, Cris. Ó, quase que eu morri, mano. Eu saí fora da área disso. Ó, Cris. Você acha que o cara vai no loot dele, Cris? Na hora que ele tava vindo pra cá, eu tava esperando ele, mano. Pô, surtou de mim, bicho. Não tinha nem como ele sobreviver. Não mesmo, porque se ele derrubasse um, o outro matava. Não tinha jeito. Tu não tá vendo ninguém com sua mira especial, não? Eu vi... Eu vi um cara puxar para a queda ali, mano. Vamos pra lá, pra aquela outra ponta. Ou é só aqui que é bom? Não, mas também pode ser bom. Vamos ver onde é que vai fechar agora. Lascou, né, Bahia? Ah, não. Tá muito bom, senão. Bahia. Bahia. Vamos voltar e vamos fazer o que eu sei. Tá vendo alguém vir nem não, né? Não. Bom, não cheguei a ver não, na verdade. Não deu tempo, né, mano? Tem que dominar a torre lá pra ganhar o jogo. Certo, indo em frente. Olha, vai fechar bem na torre. E tu tá indo pra onde agora? Pro mercado? Já tem cara indo pra lá. No mercado? Porque é o último? Peraí, peraí. Tô vendo um. Aqui, ó. Tem outro lá na frente, velho. Ó o gás, Cris. Não, aqui a gente não pega. Tô vendo a safe. A gente não tá dentro da safe, mano. Pra mim, não. Tá, mas já não... Vai, ó. Vai, ó. Vou tacar daí. Nossa, mano. Vou sair de perto. Essa arma aí faz mó barulhão, velho. Dá até o... O tímpanos. Cris, a safe tá vindo, mano. Aqui não pega nessa parte? É bugada? Ok, ele tá parado aí, né? Agora que a gente consegue ir dar uma manzada. Bora. Ele da puta vai subir lá na torre. Com certeza. Já tem fé. Lá em cima da torre já tem. Não consigo ver nada daqui, mano. Não vou conseguir ver. Tá muito longe. Ele pula de paraquedas? Olha a impressão minha. Isso. Pula de paraquedas. Mano, eu só vi um risquinho. Tipo uma pomba, tá ligado? Gente, nem usou vante, hein, Cris. Tá escuvante ainda? Não. Cris, caiu o caixa de... Caiu o caixa aqui, ó. É, tem outro. Caiu aí? Caiu. Bem aqui, ó. Ah, achei um lá em cima do morro, Pê. Alvo avistado. Em cima do morro? Uhum. Vindo por aqui. Tira colete azul. Pê, um desceu, tá? Desceu? Pê, já vim na nossa direção. Chega aí, Gui. Caralho, esse barulho me assusta, mano. É, muito óbvio, né? Ó, tem alguém atirando em você. Escuta, escuta, escuta. Tá em cima da gente. Boa. Tem azul no teu vante ainda não, né? Não, pô. Tô, Fê, ele vai te ver em cima da pedra, Gui. Em cima da pedra não, mano. Não, ele em cima da pedra, ele vai te ver. Tem como, o gás tá aqui, pô. Mano, ele usa a máscara, né? Ah, entendi. Opa aí. Vi alguém? Agora é foda. Agora é foda que tá todo mundo encolando. É minha amiga, a perna que não pega. Nós vamos jogar, Gui. Cris, eu tô quase correndo pra essa casinha, mano. Não, eu tô me sentindo muito amarrado aqui, velho. Não, pera, pera, pera. Gui, mas os caras não estão cobrindo daqui, ó. Pode crer. Eu ainda acho que o cara tá em cima da gente, mano. Na ponte? Agora vamos ter que ir, agora vamos ter que ir. Vamos passando junto, cacete, C. Cris, abriram aqui, Cris. Ah, não, não, não abriam, não. Aonde? Não abriam, não. São mim. Tá ficando maluco metendo bala aí de sniper, né? Tô, mas não é em mim, não. É você, Cris. Tá bem no pé de galinha ali. Já chegando. Nova zona segura localizada. Nós estamos sem, Gui. Filha, só tira a cara das paredes. Onde é que a gente tá é sem, Gui. Uhum. Eu vou quebrar pra gente conseguir sair depois de vizinho escutar. Lá na frente tem um, parece a sete metros. Cris, eu tô olhando as costas, eu não tô vendo ninguém, mano. Opa. Caralho, que susto, bicho. Espera, eu tô lento. Fica aí, Fê. Fica aí que nós vamos pegar os caras que estão nessa casa aqui, voltando. Tá ligado? Uhum. Acerta. Ó, Fê que tá vindo a gente com eles, ó. Tem um aqui desse lado. Pula, Fê. Pula pra aqui, pra outra aqui. Peguei, vem. Peguei. Boa, caraca. Ô, maluco. Eu pensei que não era o último, mano. Eu falei, ué. Vem o cara. Eu pulei, viado. Nossa, que susto, mano. Então, eu tava olhando perto de você. Eu falei, ué, deve estar com o Cris, porque eu tô atrás da safe. O cara apareceu, mano. Eu dei um pulo, viado. Nossa, que susto. E é isso aí, família. Meu primeiro, minha primeira vitória foi stealth. Mas valeu, mano. A gente ficou um pouco apreensivo. Eu não tô acostumado com esse jogo, mas foi muito massa. Então, velho, eu espero que você tenha gostado de verdade do vídeo. Agora é véspera de Natal, mano. Eu ia fazer uma comemoração aí com a galerinha, mas infelizmente eu acabei tendo uns imprevistos aí, mano. Mas não fica triste não, tá ligado? A gente deve ter muita coisa boa aí pra passar junto. Eu espero que você tenha gostado. Que você tenha um ótimo, mano, Natal de coração aí, velho. Que o Papai Noel te visite, que realize seu sonho. Beleza? Não desiste do seu objetivo, mano. Rapaziada, a maioria que fala comigo é pessoas que pensam em desistir. E isso é bad, mano. Não faz isso, tá ligado? Se é o teu sonho, se é o teu objetivo, faz que nem o COD, mano. É difícil, mas não é impossível. Tamo junto, mano. Feliz Natal. É nóis aí. Valeu, família. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu mesmo aí de coração a todos que estão ajudando. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.